Forró aos meninos do Tocantins, pela primeira vez aqui no povoado Água Amarela Lembrando vocês que em breve estarão aqui novamente, viu, marcando presença, fazendo essa mega festa pra vocês E lembrando que a festa não para, forrozão Pinhocenóis, continua até as 4 da manhã Fazendo forrozão pra vocês dançar e se divertir pra valer, aqui no Recanto da Costela Do nosso parceiro patrão, Dilma Gaúcho, e a nossa patroa, Beth Cabelereira Lembrando vocês, em nome de Ação Eventos, dia 22, tem pra vocês Frank Rodrigues e forrozão Pinhocenóis com Jaci Gaúcho Em meio do Acordeone, manda festa pra vocês, viu E dia 13 de novembro, véspera de feriado, tem banda diplomatas e forrozão Pinhocenóis do Pardo da Guia, viu Véspera de feriado, dia 13 de novembro, do Pardo da Guia, banda diplomatas e forró Pinhocenóis com Jaci Gaúcho e Léo do Acordeão